Estamos há poucos dias na mudança do sinal analógico para o digital, marcada para a próxima quarta-feira, 27 de setembro. A mudança fez aumentar a procura por novos e modernos aparelhos de TV e aumentou mesmo. E, curiosamente, muita gente também resolveu consertar aquele televisor velho que estava ali encostado. Tudo isso pela possibilidade da instalação do conversor digital, que possibilita uma boa qualidade de imagem por um gasto bem menor. Dona Terezinha resolveu trocar as televisões antigas de casa pela digital, devido à mudança do sinal analógico na TV aberta, que acontece no dia 27 deste mês. O meu é daquele antigo, já tem mais de 10 anos, e eu ia precisar comprar um novo computador para colocar, então eu optei para comprar um novo digital, comprei um para mim e outro para minha irmã, dois, logo. E estou muito satisfeita, porque foi na marca que eu queria, e graças a Deus vai dar tudo certo. E tem muita gente fazendo o mesmo da Dona Terezinha. Segundo o gerente desta loja de eletroeletrônico, a venda dos televisores digitais aumentou de 20% a 30%. Os clientes estão procurando muito, tanto essas televisões, já que vem com conversores digitais, ou o próprio conversor para utilizar nas televisões analógicas. Além do aumento das vendas das televisões digitais, um serviço que tem tido uma alta demanda é o conserto de televisores antigos. Neste estabelecimento, muita gente tem optado por manter as TVs de tubo. Com isso, a procura cresceu em 70%. À medida que os conversores digitais diminuíram de preço, e com benefício do governo federal, houve um aumento no conserto das TVs de tubo, no caso, analógica e planas. Vale salientar que mesmo com a mudança do sinal analógico para o digital, se você ainda tem uma televisão de tubo em casa, basta comprar o conversor e a antena para ter uma melhor qualidade de som e imagem, sem ruídos e interferências. E se você ainda tem dúvidas sobre a instalação do conversor e da antena, fique atento a essa explicação. Bem, é fácil ligar um conversor digital na TV de tubo. Prático, realmente. Com as cores distintas, o amarelo, o vermelho e o branco, você liga o conector que já está com a própria cor. O amarelo, o vermelho e o branco. E atrás do conversor digital, vai ter a própria cor. Amarelo, o vermelho e o branco. É simples. E aí você pega o controle da TV e coloca ela em AV. Pronto, já pode assistir o canal digital normal. Os beneficiários de programas como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica e tantos outros, têm direito a um kit digital gratuito. Para receber, é só se cadastrar pelo telefone 147 ou no portal sejadigital.com.br. E aí